Fala, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um resumo da etapa. Mas antes disso, eu vou falar sobre a bicicleta do Nino. Vou fazer um pente fino, já que a etapa hoje foi mais curta, vou ter um tempo e eu quero falar, discorrer sobre a bicicleta do Nino. Principalmente, muita gente tem perguntado sobre os pneus e qual a pressão. E a gente conseguiu um material bem legal, um descritivo inteiro sobre a bicicleta do Nino, desde o quadro até o pneu, inclusive até o líquido que o cara usa. Mas antes disso, roda a vinheta com os nossos queridos apoiadores aqui do canal. Bom, então vamos lá, vamos começar sobre a bike do Nino, que está, assim, muito burburinho em relação aos equipamentos, em relação ao pneu principalmente, porque os caras tiveram três furos nas três etapas. Então, foram todos os dias furos de pneu e vou mostrar para vocês, então, aqui com imagens e vou falando para vocês qual é dessa bicicleta. Bom, começando pelo quadro, é um quadro Spark Carbon HMX SL Custom, tamanho M, com suspensão RockShox Seed Ultimate e ele está usando 120mm na frente, a suspensão da RockShox. Choque traseiro, aquele embutidão no quadro, também com 120mm, ambos as suspensões, choque e suspensão dianteira, com a famosa e, na minha opinião, a melhor trava que existe no mercado, que é a Twin Lock. Então, essa Twin Lock tem três posições, firme, médio e totalmente aberto. Então, é isso, sobre suspensão. Agora, sobre os pneus. Vamos falar, então, sobre os pneus que o Nino está usando e o que está acontecendo com esses pneus aí. Olha só, o Nino está usando o Maxxis Aspen 2.4 na dianteira e, na traseira, o Aspen ST também 2.4. Vamos falar de pressão. Na dianteira, ele está usando 17.4 PSI e, na traseira, 18.13 PSI e está usando um líquido selante Oco Magic High Fiber. Bom, na minha humilde opinião, eu acho pouco essa pressão, por se tratar de uma KPEP, que a gente tem muita pedra, e também por se tratar de um pneu frágil. Querendo ou não, esse Maxxis Aspen é um pneu bem frágil. Então, na minha humilde opinião, eu usaria um pouco mais, mas quem sou eu, né? Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Afinal de contas, quem é o Nino e quem é o cara multicampeão é ele. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Segundo o manager da equipe, falou que o problema não são os pneus, e sim um pouco de má sorte, um pouco de arriscar mais também, ou seja, abusar mais da pilotagem. Então, essa mescla aí de má sorte e um pouco de abuso de pilotagem está acontecendo esses furos. Segundo ele, não é problema com o pneu. Então, só respondendo essa questão para vocês. O Nino está usando um canote retrato RockShox Reverb Axis com 100mm de curso, um acionamento com um botão na manopla. Essa é sempre a escolha do Nino, ele nunca usa o botão normal, o acionamento normal do Reverb. Ele sempre usa aquele botãozinho na manopla juntamente com o Bleep Box. O Bleep Box é um acessório da SRAM, onde esse Bleep Box faz toda a conversação entre esse botão e o canote. Então, o botão aciona, passa pelo Bleep Box, e o Bleep Box manda o acionamento para o canote. As rodas, ele não escolheu a Silverton toda em carbono, que é uma peça única de carbono. Ele escolheu a Silverton 1.0, em vez desse modelo tão desejado de carbono, que é a da Synclus. E tem um motivo por isso, que é por ser uma roda mais cômoda, porque se der algum problema, eles conseguiriam resolver durante a etapa. Os mecânicos conseguiriam resolver, diferentemente de uma roda de carbono, se ela quebrar, acontecer alguma coisa. Então, a Silverton 1.0 é um pouco mais cômoda nesse tipo de prova, que são longos dias. O grupo de marchas é o SRAM XX1 Axis, cassete de 50 dentes, ele não está utilizando o cassete de 52 dentes. Medidor de potência, ali na aranha, na Spider, e coroas 36 ou 38, dependendo da etapa que ele vai correr. Utilizando os freios também da SRAM, modelo Ultimate, com discos 180 na frente e 160 na traseira. Acessórios e ferramentas, isso aqui é bem legal, é uma curiosidade bem bacana, acho que muita gente quer saber o que um pró desse leva na sua bicicleta, por causa de algum B.O. Bom, ele está levando uma bomba de mão no suportinho de garrafa, uma bomba de mão comum, como qualquer outra. Leva uma ferramenta de reparo tubeless embutida no guidão, da marca Samurai. É uma das marcas bem famosas, e os prós costumam utilizar muito essa marca, a Samurai. Levando uma bolsinha de selim, é uma bolsinha de selim, para quem acha que bolsinha de selim é coisa de peba, olha só. Bolsinha de selim com uma câmara extra light de reserva, remendos para tubeless, o famoso macarrão, algumas fitas Helleron, aquelas brisilhas de plástico, reparo da Park Tool para rasgos de pneu, caso aconteça. Então, o Lino está levando várias coisas, já está indo bem prevenido para as etapas com a sua bolsinha de selim. Uma curiosidade, é uma fita adesiva, um estilo silver tape, que ele leva enrolado no canote. Segundo o mecânico dele, o Yannick, lá, falou que essa fita é para casos muito extremos, assim, reparos do tipo, cara, não tem outro jeito, vamos ter que usar isso. Tipo assim, estourou a sapatilha, estourou alguma coisa, precisa passar um silver tape e tal, essa fita é para isso, é uma coisa leve, uma coisa fácil de usar, é uma coisa rápida de pegar ali também. Bom, essas foram as curiosidades e essa foi a explicação da Spark Carbon de Nino Schurter nessa Cape Epic 2022. Também expliquei sobre os pneus, expliquei sobre a pressão que ele está utilizando. E agora vamos para o resumo. Então, vamos fazer um resumo rápido da etapa 3 que rolou hoje na Cape Epic, sem muitas emoções, então vai ser uma coisa mais rápida para vocês. E mais um dia de muito pedal e um dia muito longo, a etapa 3 da competição teve 101 km com 2.250 m de subidas acumuladas. Foi marcada por grandes mudanças, principalmente no top 5, tanto na masculino quanto no feminino, na classificação geral. Mas diferente do que aconteceu nos outros dias, hoje a etapa não surpreendeu em questão de problema mecânico, em questão de furo de pneu. Hoje, realmente, quem saiu bem e quem conseguiu abrir, quem conseguiu manter, foi quem realmente estava com as penhas boas. Então, assim, teve gente que quebrou muito hoje. Entre os homens, a dupla da Speed Company, formada por George Egger e Lucas Baum, foi a mais rápida do dia. Terminaram a prova com 3 horas e 48 minutos. E abriram uma vantagem de pouco mais de 2 minutos sobre o Matthew Spears e Christopher Blevins, os dois da Specialized. Estreantes no Cape Epic, Egger e Baum aproveitaram o trozamento que tem em mais de 10 anos pedalando juntos para acelerar após a metade da etapa e assim seguiram fortes até a linha de chegada. Sobre os dois camisa amarela, Andrea Seawald e Martin Stolzak da Canyon Northwave Mountain Bike chegaram depois dos líderes 3 minutos e 54 segundos e ainda assim conseguiram manter a camisa amarela por mais um dia, pelo menos que amanhã tem mais uma etapa. A grande surpresa negativa do dia, com certeza, foi o baixo desempenho da dupla da Scott, Nino e Lars. Forsters, Lars, teve visivelmente problemas físicos, sofreu muito durante a etapa e por isso a classificação dos dois já estava meio comprometida. Então agora, depois de hoje, olha só. Com o resultado, a dupla da Scott fica com o 5º lugar na classificação geral e olha só, os caras precisam recuperar 15 minutos para assumir a liderança. Então é muito tempo numa prova como essa. Então assim, vai ser meio difícil esse ano para a galera da Scott, para os dois da Scott, conseguir vencer. E vamos lá para a classificação geral após a etapa 3. Andrea Seawald e Stolzak continuam na liderança com 14 horas e 6 minutos. Speed Company com Jorge Eger e Lucas Baum, 14 horas e 11, 4 minutos atrás. Em terceiro está a equipe da Scott, Matthew Bierce e Christopher Blevins, que estão 6 minutos. Olha só, Hans Becken e o José Dias tiveram problemas hoje mecânicos também, parece que estourou uma corrente e tal, perderam bastante tempo. Estão 9 minutos atrás dos líderes. Nino e Lars estão 14 minutos e 33, quase 15 minutos. No feminino, vamos lá, entre as mulheres, a dupla formada por Candice Liu e Maris Kistrow, da equipe Faces Rola, obteve sua primeira vitória na Cape Epic, elas que tiveram vários problemas nos primeiros dias, elas hoje conseguiram uma vitória. Apesar da excelente apresentação hoje das duas, elas não conseguiram abrir muita vantagem sobre a Harley Batten e a argentina Sofia Gomes. As atletas que estão liderando chegaram ainda 2 segundos atrás e mantém a camisa de líder, a camisa laranjinha delas. E a etapa também teve a Pauline Priveaux e Robin De Groot e elas terminaram em quarto lugar com quase 6 minutos para as vencedoras do dia. A classificação geral da feminina está da seguinte forma, Quem está liderando é a equipe da Specialized, com quase 10 minutos, 10 minutos sobre a segunda dupla, que é a Candice e a Maris Kistrow. A Pauline e a Robin De Groot estão a 12 minutos das líderes da camisa laranja. Então assim, como eu disse e estou dizendo todos os dias, agora a estratégia dessa galera que está com bastante tempo é somente marcar quem precisa tirar esse tempo. Então fica muito mais fácil, porque quem precisa se desgastar é quem precisa correr atrás do tempo. Bom, e falando do brasileiro melhor colocado, o Abraão Azevedo, nosso monstro do mountain bike, e o seu parceiro Bart Brantjens, estão dominando a Grandmaster. Olha só, eles venceram mais um dia hoje. Vamos lá então que eu vou falar logo da classificação geral, como é que está. Abraão, velho, está com uma hora e 13 na frente da dupla segunda colocada, que são os suíços, um deles é o gerente da equipe Scott, que é o Thomas Frisknett. Me zoaram, viu, Júnior? Você está na minha lista negra, me zoou porque eu falei errado esse nome aqui ontem. E eles estão em segundo lugar, eu acho que hoje eu falei certo, junto com Urs Gerg. Então, cara, o Abraão está liderando quase uma etapa na frente da dupla segunda colocada. E é isso, amanhã teremos a etapa 4. Valeu demais, obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado dessa curiosidade com a bicicleta do Nino. Valeu, acho que o vídeo ficou muito longo. Tchau! Tchau!